O primeiro sítio que eu fui lá na América, meninas, foi o Marshalls e comprei este pincel para base que Maria Cristina tinha pincel de base mas eu queria um assim, curtinho, bem baixinho próprio para base e encontrei este maravilhoso, meninas, lá da Bela, Bela Pro, por R$ 4,99 R$ 4,99 e acredito que deve ser maravilhoso olha, olha que coisa ele é chatinho mas acho que vai ser perfeito depois, meninas, fui ao Walmart e lá comprei este gloss eu não conhecia, meninas, esta linha Lip Lava aliás, a linha, a marca que eu conheço é Cover Girl que eu amo esta linha da Cover Girl agora, este Lip Lava não tinha não conhecia ainda e achei esta cor simplesmente maravilhosa olha que cor, meninas não estou nem vendo direito olha que cor este gloss incrível quando eu vi lá na na sessão me apaixonei e paguei por ele R$ 6,94 R$ 6,94 no Walmart também, meninas comprei um sutiã está aqui R$ 3,98 bra R$ 3,98 e mostrar a vocês logo aqui estes dois valores de R$ 3,00 que foram duas calças compridas e vou mostrar a vocês olha o sutiã meninas são maravilhosos eles tem cores lindas lá eu sempre gosto de tons mais assim pastel preto R$ 3,98 esta luz está aqui me atrapalhando R$ 3,98 e a calça comprida esta é imitando jeans, meninas mas é aquele tecido parece uma seda tem um elástico o tornozelo e a promoção maravilhosa de R$ 3,00 meninas incrível muito boazinha tem aqui o elástico e tem a fitinha para amarrar na cintura muito gostosinha esta serve para usar no Brasil e um jeans meninas maravilhoso também com stretch olha só e olha o preço R$ 3,00 já tinha sido remarcado por R$ 7,00 agora por R$ 3,00 agora vou mostrar comprinhas do dólar meninas esses vocês sabem que é tudo um dólar que são cílios três caixinhas comprei prendedores de cabelo tomei o cabelo rabo de cavalo meninas comprei este dourado vermelho pink esse roxo comprei lacinhos para netinha tem aquele elástico com os lacinhos dois pincéis meninas da Wet Wild para sombra mais este conjuntinho de pincéis das orelhas este foi dois dólares não foi um dólar da Elf um jumbo sombra da Elf até já abri este marrom vai servir para fazer o côncavo ver aqui da Elf Acne Treatment comprei um batom da Wet Wild olha a cor está fechadinho meninas porque se eu resolver dar de presente está fechadinho e mais uma sombra prata da Wet Wild a última comprinha da América meninas foi no Ross no Ross que eu comprei eu comprei três coisas aliás duas coisas comprei um alicate de unha que eu esqueci de descer para mostrar que foi três e noventa e nove comprei uma sacolinha para colocar as compras e comprei um vestido aqui Red por catorze e noventa e nove que é este aqui meninas que eu adorei olha a gola dele como é linda tem assim esse essa gola com esses botões achei muito chique três botões de cada lado ele é de manga comprida de manga comprida e gostei imenso dele meninas vermelho para o natal e depois eu vou fazer um vídeo usando ele ai que ele está aqui caindo direto ok foi catorze e noventa e nove catorze e noventa e nove bem essas foram as comprinhas meninas do da américa mas como maria cristina ainda tem comprinhas a fazer eu vou juntar tudo neste vídeo e agora vou mostrar umas comprinhas que eu fiz aqui no london drags que foi chocolates meninas a um e nove cada caixinha olha só na caixinha meninas vem três chocolates em cada caixinha e esse tem se não me engano é almonds ou é uma castanha aqui dentro o recheio mas é simplesmente maravilhoso meninas no london drags também meninas comprei esta bolsinha de moeda que tinha lá em promoção com o nome aqui em uma pedra mas infelizmente só encontrei este nome das pessoas que eu conheço procurei o nome de todas vocês mas infelizmente encontrei só este nome Isabelle que é o nome da minha nora casada com meu filho Paulo foi 1 dólar e 99 depois fui em tia Bianca meninas comprei esta caixinha de unhas já vem com a cola e mais esses adesivos por 3 dólares comprei esta touquinha é um chapéuzinho para colocar assim de lado paguei 2 dólares e lógico Maria Cristina não podia deixar de procurar colares meninas encontrei esta maravilha de colar que amei olha que lindo meninas é feito uma nem sei dizer como é lindo eu me apaixonei por este colar por 5 dólares uau pronto meninas estas foram as minhas comprinhas já deveriam ter sido feitas filmadas e mostradas a vocês mas cadê tempo se vocês gostaram por favor clica no gostei comentem compartilhem se inscrevam no canal de Maria Cristina para ajudar ok um beijo grande para todas que estão assistindo fiquem com Deus e bye bye